Olha aqui o meu papo Rafa Vem aí, mamãe, eu vou rodar Eu sei, mas é uma brilhada lisa, ó Brilhada 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 Beanie Vai, gira Rafa Vai, gira Rafa Vini, vini Lini! Levanta, gira! O que? De coco! Tomei de coco! Esse peixe é derretido! Gostoso! É a arte do Roberto! É a arte do Roberto!